Olá, curiosos do canal Game Consciência, sou eu, Guilherme Castro e tenho mais um vídeo aqui para você, dessa vez continuando a nossa série de Oxygen Not Included. E já agradecendo de antemão a participação da galera, o feedback está incrível, e assim espero que se mantenha, porque olha só, a gente está cada vez mais se aproximando a uma meta marcante aqui no canal, que seria mil inscritos, ou seja, estamos cada vez mais próximos dessa fase, dessa faixa, que vai ser uma faixa muito interessante, porque novidades estão a caminho e eu aguardo a sua presença até lá. Então, deixe seu like e participe com a gente em todos os vídeos, para que assim a gente possa chegar cada vez mais rápido à nossa meta de mil inscritos, que vai ser uma marca muito legal e eu tenho uma novidade muito bacana para vocês, beleza? Então vamos lá, já querendo agradecer a participação de todo mundo, inclusive do Pedro Seres, me desculpa, cara, mas você sabe, né? Eu coloquei o nome dele numa duplicata feminina, mas a brincadeira é essa, eu acho que não tem padrão, apesar de que todo mundo sabe que não tem nenhuma menina participando ativamente no carnal. Então, até porque nem parece que é uma menina, velho. Não, é, tem, tem os cílios, os cílios entrega. Mas brincadeira à parte, a ideia é que você participe na série, então foi uma forma que eu vi de colocar você aí, beleza? Temos o coelhinho TSA que está querendo participar, deixa eu já liberar o caminho aqui, caramba, está tudo no... calma, vamos tudo devagar aqui. O coelhinho TSA, TSA, olha o nome, velho. Pediu para colocar o nome dele, ele insistiu, na verdade, né? Coloca o meu nome, coloca o meu nome, coloca o meu nome! Como se fosse um coelhinho mesmo falando, né? E também o William, e mais uma outra galera que participa ativamente, o Lucas, e todo mundo que participa ativamente na série de Oxygen Not Included, beleza? Então, nesse episódio, a gente vai tentar terminar essa área, e eu quero finalizar a nossa tubulação. A tubulação já está terminada, não está? Ah, acho que sim, já está funcionando. Ó, então eu buguei. Mas então, eu quero terminar, eu acho que é a parte elétrica, é isso mesmo, é a parte elétrica, eu me enganei. Então vamos lá, a parte elétrica, porque é o seguinte, a gente tem que alimentar a parte elétrica aqui, né? Então temos que puxar um fio para cá. Vamos puxar um fio para cá. É agora, o problema, eles vão chegar aqui, né? Eles vão construir até aqui, achei que não iria construir. Pera aí, ah, vai funcionar, vai funcionar. Não vai ter problema. Então, beleza. Eles vão construir essa sala aqui também, para a gente gerar energia exclusiva para este ambiente. Estamos com sete duplicatas, está tudo funcionando normalmente. E alguns inscritos já falaram para a gente começar a trabalhar com a parte de produção de oxigênio por eletrólise. Seria eletrólise aqui, né? Que utiliza água como forma de produzir oxigênio. Sinceramente, nos últimos episódios a gente tentou trabalhar dessa forma e o hidrogênio vira um caos. Vira um caos na base. Então, qual que é a solução? É a gente tentar produzir oxigênio. É o que eu pensei aqui. É a gente tentar produzir oxigênio em uma sala fechada. Então, a gente utiliza essa eletrólise em uma sala fechada. E dessa sala fechada, a gente utiliza os ventilations aqui, essas bombas de gás. Na verdade, esse filtro de gás para retirar somente o oxigênio dessa região. Então, eu acho que assim seria a forma mais efetiva da gente produzir oxigênio e não ter o hidrogênio como um poluente na nossa base. Então, essa é uma opção. Mas eu espero que você participe e deixe sua sugestão se realmente é a opção a se fazer. E onde a gente vai construir, né? Eu construiria aqui embaixo, mas aí a gente teria que puxar o hidrogênio todo lá de cima... Não, melhor, o oxigênio todo lá de cima para puxar para baixo e tudo mais. Mas, por enquanto, é isso aí. O pessoal já está esvaziando as coisas aqui. A gente tem essa outra parte. E aqui a gente está com baixa pressão, né? Porque a gente não tem vazão de gás aqui. Então, isso vai ser um problema na parte de comida, né? Então, a gente só tem essa aqui. Essa parte aqui que eu vou ter que administrar. Então, vamos tentar administrar isso aí, né? Vamos pensar um pouquinho. Aqui está com falta de energia. Por quê? Ah, tá. Porque não está ligado lá, obviamente. Mas o estresse não está tão alto. É só o Science e o Migueque. Que seria o Miguel. Que eu acabei não colocando. O oxigênio aqui está aumentando. Eu estou com medo de colocar um produtor de oxigênio aqui. Até porque isso aqui, ele não precisa... Ele precisa de qualquer coisa. A pressão tem que estar aqui acima de 150. Um desoxidante de algas aqui seria interessante. Essa água tem aqui também. Esse bioma é interessante de tentar explorar futuramente. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou criar um tile aqui. A gente tem duas formas de acessar esse bioma, né? Então, vamos ver se realmente isso aqui vai ser o válido. Aqui seria um ponto. Eu queria descer isso aqui também. Vamos colocar isso aqui. Vou colocar uma porta reforçada. Eu vou ter que saltar um. Tá, eu vou ter que puxar a energia futuramente para cá, né? Então, vamos tentar fazer isso aqui assim. Vai ficar com três, né? Legal. Tá, vamos cancelar isso aqui. E vamos tentar pegar pelo menos essas algas aqui. Porque essas algas aqui vão dar uma boa refeição futuramente. Beleza. Algas aqui fresquinhas. Eles vão começar a cavar isso aqui. Vamos tentar colocar o nosso desoxidante aqui, né? Bem na porta. Bem na porta o desoxidante. O problema é que isso aqui tem restrição de temperatura. Tem restrição de temperatura. E isso aqui vai aumentar a temperatura do ambiente. Então, eu teria que bombear o gás aqui. Não sei se aumentaria tanto, né? Vamos olhar. Ah, alga overheat. Entendi. Tá, a gente pode então puxar ali mesmo, né? Se eu colocasse o desoxidante aqui. Vamos cavar isso aqui, vai. Vamos cavar enquanto o pessoal está trabalhando ali. Não tem problema ainda. Vamos colocar aqui o desoxidante. Tem como eu puxar a energia de algum local aqui? Tem, ó. Esse local aqui é um local fresco. Em que a gente não vai ter gastos excessivos de energia. Então, a gente consegue puxar aqui numa boa. Ah, e por aqui eu posso puxar aqui. Aí eu vou ter que puxar a portinha aqui, né? Essa porta reforçada. Bloco e aqui. Aqui vem bloco. Eu não consigo construir ainda porque nós estamos bloqueados da parte das árvores. Aí eu vou ter que fechar isso aqui. Então... Pô, eu queria tirar isso aqui, né? Eu sou muito chato com simetria. Puxa vida, viu? Sou muito chato. Pesquisa. Vamos dar uma olhada na pesquisa. Falaram do filtro também. Air Systems. Eletrólise. Filtro de ar. Clothing. Ah, roupas. Ala médica. Descontamination. Destilação. Ainda não estamos com problema. Energia. Liquid Tuning. Caramba, pesquisa é tanta. Que você não sabe aonde. Modulação térmica. Farmácia. A gente ainda não está doente. Acho que descontaminação seria o ponto interessante, viu? Filtro de ar. Eletrólise. Vou pegar o filtro de ar. Filtro de ar. Acho que vai resolver o problema. A gente vai ter alguém por conta de pesquisa, né? Então isso aí vai ser um probleminha. Ah, o que eu estava querendo olhar aqui. O oxigênio aqui está alto. Aqui também. E aqui está razoável. A base está rentável, né? Cara, olha essa aqui, velho. Isso é uma obra-prima. Que legal. Ah, pelo menos umas pinturas diferentes. Começou com... Com essa aqui, né? Uma espécie de Mona Lisa. Aí passou para essa. Legal. Vamos aumentar um pouquinho o tempo. Acho que isso aí pode ser um problema. Então, às vezes eu posso tirar isso aqui. Deixa eu ver. Energia. Aqui eu deveria colocar um Atmoswitch. A gente cancela isso aqui. Deixa eu puxar o fio para cá. E aqui a gente vem oxigênio, desoxidante e a gente coloca o desoxidante aqui. Para a gente regular exatamente a pressão. E não termos problema aqui. Vou desconstruir isso, né? E vou descer uma porta aqui assim, né? Se a gente conseguir cavar isso aqui. Ah, ele vai desconstruir. Legal. Desconstruiu. Beleza. A gente pode fechar aqui. A planta morreu. Obrigado pela dica. Vamos colocar uma prioridade aqui. Porque eu acho que comida é realmente o que importa nesse jogo, né? A gente tem oxigênio também, mas... O negócio é... Oxigênio não está incluído, mas a comida também não está inclusa, né? O que adianta? Olha, nós estamos com muita comida, velho. Muita comida mesmo. Ó, água polida começou a aparecer. O edificador de adubo também está funcionando. Essas baterias aqui não estão dando conta, viu? É, temos muitas baterias aqui. Então, acho que a gente vai precisar de... Essa bateria vai dar conta. Essa aqui também, principalmente essa. Agora, essa aqui não vai dar. A gente vai precisar de colocar mais uma bateria nessa região. Deixa eu ver qual que vai ser a melhor fonte. Energia. A gente tem o gerador de carvão. O gerador de carvão, eu poderia colocar ele aqui dentro, né? Já aqui, o que importa aqui, é que a gente tem uma pressão independente do gás que seja, a atmosfera. Desplante, 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 must be submerged em uma dessas gases, entendeu? Então, a gente pode colocar o dióxido de carbono aqui. Pode ser uma das opções. Está no limite, ó. Eu não sei o que ele quer dizer no limite. É porque tem pouca energia. Acho que eles não estão conseguindo gerar energia suficiente. Eu vou colocar um gerador aqui. Vai, eu vou colocar um gerador. Você vai vir pra cá e a gente vai puxar a energia pra cá. Já que essa região aqui é uma das que mais consome, né? E eu preciso colocar mais uma bateria aqui. Essa área está bem quente também, né? Não, está razoável. Eu achei que as baterias iriam estar bem quentinhas. Então, eu preciso colocar essas baterias em outro local também. Talvez aqui seria um bom ponto, viu? O pessoal não vai ter que descer aqui tão cedo. A gente tem areia. Eu acho que eu vou colocar energia aqui, viu? Estou tentado a fazer esse tipo de coisa. Tá, vamos colocar uma bateria aqui. E vou puxar mais outro bloco aqui. Com mais outra bateria aqui. E a gente puxa o fio aqui. Beleza. A gente faz tipo uma área externa. Isso aqui não precisa de estar perto da galera, nem nada. Fertilizante está sendo usado. E o problema é que a água não está descendo aqui. Isso aqui tudo vai funcionar. Esperamos que dê certo, né? Vamos esperar um pouquinho a galera construir essas coisas. Ó, aqui já começou a construir. Ah, realmente eu queria descer isso aqui, né? Não estou gostando desse negócio aqui. Vai ser tão mais bonitinho assim. Sério? Pô, a gente vai tirando então, vai. Vamos, vamos remover. Vamos remover, remover. A gente tem muita semente. Vamos conferir isso aí antes. Temos 36 sementes. Uau, tem bastante. Até porque tem muita comida, né? Comida ainda não é um problema no jogo. Ali, ali. Vamos definir prioridades com essas esteiras aqui. Por favor. Prioridade 8. Para que não falte energia aqui. Até porque essa região está dependente de energia desses geradores manuais. Qual que é o problema, esmeralda? Ferida superficial. Beleza. Galera, inalando. CO2. Tá, a gente tem algum problema com ferida. Esmeralda. Por que você não vem para cá, esmeralda? Ih, droga. Acordei ela. Não era para te acordar. Que legal, gente. Olha o efeito. Olha lá, que legal. Ela está com a carinha de que está se recuperando. Legal, muito legal isso. Curti. Vamos ver qual vai ser a consequência da gente tirar isso aqui. Eu vou ter que tirar essa porta. Vamos já construir isso aqui. Daqui a pouco isso aí vai começar a funcionar também. Que eu ainda não determinei. A energia. Eles vão começar a construir isso aqui também. Isso aqui vai virar um caos, né? Porque olha, vai ter o dióxido de carbono. Eu vou ter que... A planta morreu. Onde? Foi por aqui mesmo. Então não adianta. Então eu vou ter que tirar isso tudo, vai. Pô, a gente vai perder de qualquer maneira. Vamos colocar isso aí. E agora a gente vai colocar o gerador de carvão. Ele vai ter a consequência de produzir o dióxido de carbono e a gente vai ter que consumir ele de alguma maneira. Na parte de gases... Acho que tem como a gente controlar isso, ó. High pressure. Não. Válvula de gás. Oxigênio. Desoxidante. Então a gente tem que tentar consumir... Eu acho que seria aqui em oxigênio mesmo. Filtro de ar. E remove do ar. Entendi. Filtro de óxido de carbono e remove do ar. Efeito. Água poluída. Ele só produz água poluída. Então não é tanto problema. Então a gente vai poder colocar ele aqui. Legal. Não vai ser tanto problema. Eu tenho que mudar isso aqui também, né? Parte de higiene. Lavabo. A gente pode colocar esse lavabo aqui. Tinha uma outra parte da higiene também. Que eu tinha visto aqui na pesquisa. Mas eu acho que não pegou na atualização. Ou pegou. Sink. Ah, não pegou. Ou pegou. Que estranho. Básicos. Saúde. Ah. Aqui, ó. Sink. Parece que esse aqui tem uma eficiência para remover os germes. Alguns. Esse aqui remove alguns germes. Esse aqui remove os germes mesmo. Então a gente pode colocar ele aqui, ó. Esse sink. Só que ele utiliza água encanada. Então aqui que entra um problema. Que é qual? É... Os canos vão começar a se misturar, né? Então eu vou colocar isso aqui. E esse aqui vai dar problema, né? É... Esse aqui vai dar problema no cano, viu? Esse é um dos problemas grandes do jogo. Tá. Já estou começando a construir os fios. Beleza. Algumas coisinhas ainda para fazer. Estresse começou a diminuir. Legal. Bateria aqui está funcionando. Bateria aqui também está sempre cheia. A gente vai construir essas baterias depois. Depois eles vão tirar isso aqui. Então vamos ver qual que é a próxima produção. Eles estão... Provavelmente devem construir esse gerador. Oxigênio. A gente já tem o filtro de ar. Legal. O problema é que ele produz água poluída. Não. Cancela. Cancela. Tá. Eles estão começando a construir o fio. Água, comida. Vamos colocar aqui essa fazenda. E isso aqui... Tem... Precisa de água, né? Não. A água a gente ainda não tem produção contínua de água. Não tem água, não. Ou eu posso colocar isso aqui, né? Tá. Vamos mandar cortar isso aqui. Cavar e cava isso aqui também. Aí a gente coloca lá. Ó. O... Beleza. Nosso desoxidante aqui. Ai. Não. Opa. Bug nas ferramentas. Desativar. Não precisa dele aqui ainda. Mas tá funcionando. Vamos escolher mais uma pesquisa. Pra gente adiantar alguma coisa. Fóssil... Animal... Animal Control. Legal. Pode ser interessante, hein? Uma Trap e... Animal Reallocator. A gente tá com muito problema com eles aqui. Os chocos... Não. Os chocos estão todos aqui, ó. Nossa. E tem muito arenito. Estão todos aqui. É. Não estamos com muito problema com eles aqui, não. Eles estão aqui, ó. Na verdade, a gente só tem um aqui, né? Então, não é tanto problema. Tem mais outros aqui, né? É. Não tem muito problema com eles aqui, não. Beleza. Eles vão construir a bateria ali. O gerador também. Legal. E a gente vai construir aqui também a parte de... Fazenda. Comida tá beleza, cara. A gente tá conseguindo levar numa boa, viu? E com sete duplicatas ainda, eu tô achando interessante isso. Estou tentado a pegar mais uma. Aí, quem sabe o coelhinho entra na colônia. Tá. O que que tá acontecendo aqui? Por que a gente tem uma produção de gás natural? Ah. O edificador de adubo, ele emite gás natural. Caramba. Eu não sabia dessas consequências, não, viu? Eu não sabia dessas consequências. Então, aqui pode ser um ponto que a gente vai construir um gerador. A partir de gás natural. Caramba, velho. Eu não pensava nisso. Mas é que o gás natural é pouco. A princípio, né? Deixa eu ver. Ele emite 20 gramas por segundo. Tá. Entendi. É porque ele só emite a partir do momento que a gente produz água poluída aqui, né? Beleza. Essa água tá acabando também. É um problema. Precisa de energia. E a gente precisa remanejar essa água. E essa água aqui também. Tá. A gente precisa encontrar uma fonte de água também. Um geyser. Tá aqui, ó. Aqui tá uma fonte de água interessante. Então, no próximo episódio, a gente pode tentar montar um reservatório aqui e puxar essa água do geyser e essa água aqui também. E essa água também. Todos os blocos com água a gente vai tentar remanejar pro canto, pro nosso reservatório de água futuramente. Até a gente criar um ciclo cicloso, né? Um ciclo vicioso. Eles não vão conseguir acessar aqui, eu acho. Porque tá muito alto. Então, vamos colocar isso aqui assim, vai. Acho que eles conseguem acessar isso aqui. Colocar a porta... Vamos cancelar isso aqui. Vamos colocar a porta reforçada aqui. E deixa tudo aqui normal. Eles vão conseguir acessar isso aqui. Pô, essa porta devia ter ficado aqui, né? Pô, eu detesto essas coisas. Realmente era pra ficar mais bonitinho, né? Tá, eles estão construindo as escadas. Pra ver se eles conseguem acessar aqui em cima. Vamos ver. Tá, eles já estão entregando os arenitos ali. Beleza, eles vão conseguir acessar. Isso é bom. Tá, então a próxima coisa a se planejar... Olha, a gente tem... 5, 8. A gente tem capacidade pra 8 pessoas. Eu acho que a gente pode aceitar essa pessoa. Escolher a duplicata. É lógico que ela tem que ter os traços certos, né? Ó, intestino irritável não vale. Falta de atenção. Beleza. Uma consequência interessante. Motor. Não, não acho muito legal. Até porque a gente não tá com a possibilidade disso. E a aprendizagem dele é um pouco mais lenta, né? Um pouco mais lenta. Só que ele tem um sistema imune maior. Realmente, eu... Pô, eficiência da bexiga. Tá, intestino irritável não tem muita coisa. Decoração. Reações de trece também não fazem muito problema. Tô tentado a pegar o Jean ou Raimundo, viu? Ai, meu pai. O aprendizado dele é muito bom, né? Hum, intestino irritável. Intestino irritável. Vou pegar. Vamos editar aqui. Seja bem-vindo, coelhinho. Coelhinho... Não! Aê. Coelhinho... TSA. Seja bem-vindo à nossa colônia. Vamos imprimir a nossa nova duplicata. Chegou no momento que... Decisivo, viu? Vamos lá. Aqui já tá quase pronto. Eu quero ver se eu consigo colocar a comida aqui. Aqui não vai, né? Eu preciso... Terminar isso. Vamos plantar a matinal. Caramba, a gente tem muita semente. Realmente nós temos muitas sementes. Agora eu consigo? Não, eu preciso cavar, né? Tá, então vamos... Vamos cancelar isso aqui. A ideia é cavar. Depois a gente vai habilitar essas coisas. Vamos desconstruir isso aqui. E depois eu vou planejar o reservatório. Aí isso vai ficar... Vai ficar bacana. Aqui tem pouco gás. Dúvida cruel, viu? Tá, vamos colocar aqui os blocos de fazenda. E acho que vai valer a pena. Tá, a gente tem uma outra passagem aqui. Então eles não precisam ficar passando aqui por muito tempo. Apesar de que isso aqui causa um estresse, né? Eles ficarem nessa região. Beleza, aqui já tá funcionando. Aqui o quarto já vai ampliar também. Eu preciso terminar essa área de cama hospitalar, né? Precisa terminar ela, ó. Pra gente criar o nosso Mad Bay. Precisa de um Toilete. Vamos lá, um Toilete. Vamos criar aqui... Saúde. Farmácia. Tá, agora a questão é... O que é um Toilete? Não é uma casinha? É um lavabo, talvez? Preciso colocar... Bomba de líquido. Ah, o filtro é só pra separar. Válvula de líquidos, legal. Vamos colocar o lavabo... Aqui. E eu acho que eu vou conseguir fazer isso, né? Se eu puxar a água limpa pra cá. E a água suja, a gente joga pra cá. A gente vai ter um lavabo aqui. E eu posso desfazer dessa casinha depois, né? A gente vai ter um lavabo justamente aqui. Eu acho que isso aqui deve ser o Toilete. Eu acho. Mas então, gente, ó. Mais um episódio aqui. De Oxygen Not Included. Agradeço a sua presença imensa até essa parte do episódio. Lembrando que se você quiser mais vídeos aqui no canal, é importante que você deixe seu like e participe com a gente nos comentários, beleza? Mais um vídeo aqui no canal Game Consciência. Eu sou o Guilherme Castro. Até o próximo vídeo, então. Até mais. Tchau, tchau.